Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Imagina só, mordendo a mão de quem te dá de comer. Que por mais que use seda, jamais vai pertencer a nossa classe. Nunca. Eu gosto de gordinhos, de gordura, não de carne de segunda, assim como você. Ela não passa de uma gata do lixão. É que eu fiquei fraco e magro por causa dos velhos tempos de campeão de boxe. Checa o meu músculo. Eu apresento a gata. Eu já chequei. E acho que já está vários dias morto. Eu disse, senhor, eles nunca vão me aceitar. Os Martins Negrete acabam de assinar a sentença de morte deles. Ah, como você é, como você é. Bom, por que, senhor? Porque meus pais demonstraram na última hora que não tem medo. Vamos parar de falar de mim para falar de nós. Quero que conte... Por isso não. Porque são falsos e perversos. Respeite os meus pais. Tudo da sua vida. E por que a gente não desce, hein? O que você acha? Está bem, está bem. Vem. Paulo, para. Por favor. O que foi? Você também? Você sabia da humilhação que esse senhor tinha preparado para minha família? Vem cá. Me dá a mão. Vamos descer por aqui. Sabia tanto quanto você do que eles fizeram comigo. Eles mandaram me sequestrar para tirar fotos e enviá-las com a intenção de que todos pensassem o pior de mim. Mas eu não acreditei. Ah, pronto. Acreditei em você. Vamos, minha filha. Não temos mais nada para fazer nessa casa. Falta o centavinho à Dona Rita e à Maria. Acho que sabem chegar em casa. Olha, quero que me conte tudo da sua vida. Vamos. Esmeralda. Vamos, Pervo. Não vá, por favor. E para que eu vou ficar? Por mais que a gente faça promessas, Paulo, o ódio e o rancor são mais fortes que nós. É uma coisa natural entre um casal tão estável como nós dois. Esmeralda, acima de tudo e de todos, eu te amo. Eu também te amo. Mas está claro que o amor não é o suficiente. Ora, mas que papo é esse de estável? Senhorita Esmeralda, nos diga, o noivado continua de pé? Foi tudo organizado pelas famílias? Responda, por favor. Está confirmado ou não o casamento com o senhor Paulo Martínez Negrete? Não. Ah, ora, não tem nada de mal em querer saber de você e da sua vida. Quero saber, Esmeralda. Em meio a toda essa farsa, pelo menos o nosso noivado foi verdadeiro. Principalmente da sua vida amorosa. Isso quem tem que responder é você, Paulo. Foi a sua mãe que parou e falou do casamento. E foi o seu pai que ofendeu a Esmeralda a chamando de gata. Vai começar de novo com esse seu ciúme bobo e doente. Ah, não. Eu só quero saber se eu sou o único ou quantos somos. Na frente de todos os convidados. Além de todos os outros insultos que prefiro omitir para proteger a imagem dela. Mas você não falou. Você com essa beleza selvagem que tem, com certeza já teve muitos pretendentes. Quer realmente se casar com a Esmeralda? Ou a mãe dos seus filhos? Espero sua resposta na nossa casa. Eu quero saber com quantos eu vou ter que brigar para que não acabem com nossa relação. Já viemos na sua casa. Agora nós vamos esperá-lo na nossa. Nós já vamos. Até logo, Sr. Martínez Negrete. Não vai. Não vai embora. Ah, não. Me solta. Me solta. Estou dizendo, homem. Cosquinhas, cosquinhas. Me deixe em paz. Cosquinhas. Está louco? Eu vou deixar você carregar a Renata para você ficar mais feliz. Eu não tenho mais ninguém, Perla. Você tem a mim. E a mim. O que vai fazer, filho? Nada. Eu só estou esperando uma ligação de uns amigos para sair um pouco. O seu pai se trancou no quarto. Mas chorando não ganha nada. É claro que eu não ganho nada. Mas esse é o único consolo de quem não tem poder nem força para derrotar os inimigos. Ver o silencioso afetou muito. Foi como... Como se de repente tivesse paralisado todos os sentidos dele. Está me julgando? Não. Não, senhor. Até parece. O senhor é perfeito. E ninguém pode falar nada do senhor. Só Deus sabe o que vai acontecer agora. Vai ver. As coisas vão se resolver, mamãe. Esmeralda! Filha! Meu Deus, o que aconteceu? A Esmeralda está muito triste. De qualquer maneira, o noivado deles é mais do que oficial. Para mim, não tem nada claro. A festa foi proposta por aquele homem para nos humilhar, mas... Os Martins Negrete são mais covardes do que pensávamos, dona Mercedes. O que fizeram com a minha menina? Humilharam ela. Olá, 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 meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no nosso canal Novelas e Cia. É isso aí, minha gente. E nós estamos aqui hoje para continuar a nossa história do Paulo e da Esmeralda. Né, gente? Esse casal é muito fofo e a gente torce, né? Todo mundo torce para que eles fiquem juntos. Só que as coisas não andam nada fáceis para esses dois, né? Por mais que eles lutem pelo amor deles, todo mundo e até o universo está separando os dois. Isso tudo agora porque o Silencioso fez uma exigência para a família Martins Negrete de que fosse feita uma festa de noivado para a Esmeralda na casa, na mansão deles, né? E que eles pedissem desculpas para a Esmeralda publicamente na frente de todos os convidados. Inclusive, gente, na frente da imprensa já dava para ter uma ideia de que nada ia dar certo só por aí, né, pessoal? Mas, de repente, tudo saiu do controle. E os que foram humilhados foram a Esmeralda e o Silencioso. A Esmeralda ama o... Aonde você vai? Aonde você vai? Paulo, o amor tem uma força poderosa, mamãe. Ela vai defender esse amor assim como defendia naquele lixão miserável. Eu não sei, Jacir. Eu não sei para onde eu vou. Se tudo aconteceu como me contou, não tem por que chorar, gata. O Paulo pode ter um bom coração. Eles não esperavam uma humilhação tão grande, viu? Como todos os convidados foram embora comentando sobre o assunto. Mas não tem coragem de defender o amor de vocês dois. Porque ele estava tão impressionado como eu. Mamãe, por favor, não se engane. A nossa família é que foi humilhada. O ódio do Silencioso e da família dele nos supera. Claro! E foi por estar impressionado que foi beijar a... Tenho o pressentimento de que nosso azar vai continuar por muito tempo. Tal Mônica, para toda aquela gente ligante para a imprensa, a noiva ideal é ela. Eles me olhavam como se eu fosse um animal. Mas não pode ser, gata. Eu sinto muito pelo Augusto. Ele está destruído. Eu... Eu tenho medo de que isso o leve a morte. Tudo mudou. Você não se olha no espelho? Agora é uma princesa. Sim. Branca. Meu Deus. Depois de tantos anos, você voltou para a minha vida para me atorbentar. Se te olharam mal, foi por pura inveja. Eu estou arrependida de ter ido. Meu Deus. Depois de tantos anos, você voltou para a minha vida para me atorbentar. Depois do que aconteceu, Paulo nunca vai me perdoar. Eu não vejo por quê. Por que nós fomos com o único... Esse homem é o demônio. Ele é o demônio. Ele é o demônio. Esse homem é o demônio. Eu tenho medo. Ele é o demônio. Propósito de fazer eles ficarem mal. Eles sempre foram maus com você. Por que não pôde me amar? Mulher infeliz. Eu botei o Fernando Santa Cruz na cadeia. Isso não é nada perto do que fizeram. Foi bem feito. E o pior de tudo é que eu nem sei se o Paulo e eu estamos comprometidos. Me desfiz da filha deles. Tudo para poder tê-la. E agora? O Silencioso exigiu que ele viesse aqui em casa para pedir a minha mão. Ai, Jocirio, eu estava tão feliz. E agora... Agora eu não sei se foi em vão toda essa felicidade. Definitivamente a felicidade não existe. Agora eles voltaram a ficar juntos. E eu não posso suportar. Tudo seria mais fácil se a Esmeralda soubesse a verdade. Que o senhor é o pai dela. Eu deveria ir para o meu apartamento, mas ao mesmo tempo quero falar com a Esmeralda. Aconteceram tantas coisas. Talvez seja melhor esperar até amanhã para as coisas se acalmarem. Não posso dizer nada, dona Mercedes. Pelo menos por enquanto. Eu tenho muitas coisas para resolver. Eu devo limpar o meu nome. Paulo! O que foi, mamãe? O seu pai... Fala! O seu pai... O seu pai está morto! Devo cuidar da Branca, minha esposa. Eu quero que a Esmeralda conheça os pais dela. Como nós éramos. E não como nós somos agora. Papai! Papaizinho não pode estar morto! Olha, deve ter sido um desmaio, porque o pulso dele está fraco, mas pelo menos tem pulso. Olha, eu também entendo os seus motivos, mas... Mas para ela o senhor não passa de um bom homem que decidiu protegê-la. Agora você deve estar satisfeito, né? Mãe, o que está dizendo? Você e aquela mulher vão matar o seu pai. Mamãe, chega! Por favor, fica tranquila! E que o seu amor não é maior do que o amor que qualquer bom amigo teria. É claro que não. Mãe, você não tem o direito de falar assim comigo. Não? Não tenho? Você acha que não tem o direito de te responsabilizar pelo mal que causou ao seu pai? A mãe do Paulo me ligou e aconteceu um desastre. O mundo caiu em cima deles? Já não basta as coisas que estão acontecendo conosco. Vamos nos atacar entre nós também, pelo amor de Deus. É porque seu irmão... Por favor, senhores! O pai do Paulo teve um derrame cerebral. E por que ligaram para você? O que pretendem? Depois disso tudo aí, a Mônica estava também na festa e resolveu não deixar barato também não. Ela foi dar uma cutucada nos ciúmes da Esmeralda com o Paulo, porque ela sabe, né? Ela desistiu dessa trégua. Ela foi convencida pelo irmão do Paulo, o Mariano, a não dar o Paulo de bandeja para a Esmeralda. Então, o que ela fez, minha gente? Se muniu de algumas armas e foi para cima da Esmeralda mesmo. Tascou um beijo no Paulo no meio da festa, na frente de todos os convidados. E a Esmeralda não gostou nadinha disso, né? Nadinha do que ela viu. E ainda foi ofendida pela mãe da Mônica, né? Depois disso tudo, como se não bastasse, o Augusto foi fazer um discurso e acabou humilhando a Esmeralda na frente de todos da festa. Inclusive, chamou ela de a gata, né? Diz que por mais que ela estivesse bem vestida, ela seria sempre uma gata do lixão. Ela saiu de lá profundamente ofendida. E o Fernando Santa Cruz, né? O seu silencioso saiu de lá furioso, né? Ele vai dizer para a Esmeralda que agora os Martins Negrete assinaram a sentença de morte deles, né? E ele vai acrescentar também que o Paulo é como o pai, que ele é um ladrão. E vai dizer para a Esmeralda que, enfim, eles estão comprometidos. A Esmeralda vai responder que mesmo que o ódio, que mesmo que o tempo passe, o ódio e o rancor vão seguir o relacionamento dos dois por parte das duas famílias. O seu Fernando vai dizer que se o Paulo quisesse casar com a Esmeralda, né? Ele vai ter que ir pessoalmente até a casa dele agora para pedir a mão da Esmeralda em casamento. Já que eles foram até a casa dos Martins Negrete, mas nada saiu como esperado. A Lorena vai falar para o Mariano que o pai se surpreendeu quando viu o silencioso na festa. E que tem o pressentimento de que as coisas agora irão de mal a pior. Ela tem razão, né gente? Porque o silencioso está com sangue nos olhos, né? Está com a sede de vingança dele, está maior do que nunca. A Esmeralda vai conversar com a Jacira, né? A Jacira é sempre uma boa amiga para a Esmeralda. E ela vai dizer para a amiga que acima de tudo que tem acontecido, ela ama o Paulo. E que ela seria capaz de abandonar tudo que ela conseguiu até agora para ficar, para poder defender esse grande amor dela pelo Paulo. E ela vai dizer que vai querer ir embora da casa do seu silencioso, né? Ela vai até conversar com a Dona Rita, gente. Que Dona Rita, até Dona Rita está arrumando um namorado aí agora nessa novela. Porque depois que ela ficou internada ali naquele hospital, ela arrumou um carinha, gente. Que vive perseguindo ela para todos os lados e dizendo que está extremamente apaixonado por ela. Enfim, a Esmeralda vai pedir para ela se ela pode voltar a morar no barraco, lá no lixão, né? E a Dona Rita vai responder que sim. Mas, né, gente, vamos acompanhar isso aí. A Jacira vai dizer para o seu silencioso que tudo ia ficar muito mais fácil se ele revelasse para a Esmeralda que ele é pai dela, né? Assim, ela não teria por que ir embora da mansão. Porque ela já ficou bem incomodada depois que ela descobriu que a Perla era a esposa do silencioso, né? Então, ela ficaria bem porque estaria com a família se o silencioso contasse para ela toda a verdade. Mas ele não quer. Ele diz que primeiro tem que limpar o nome dele para que ele possa oferecer o sobrenome para a Esmeralda, né? Que ele não quer que tenha nenhum resquício de coisas antigas sobre o sobrenome dele. O Augusto, né, Martínez Negrete, vai ter um derrame cerebral e vai ser hospitalizado às pressas, gente. A Lorena vai falar para o Paulo que tudo que aconteceu com o seu pai é culpa dele. Já que foi ele quem foi lá e colocou os olhos em cima da Esmeralda, né? Colocou os olhos, se apaixonou por quem não devia, né, gente? A Esmeralda vai ficar preocupada quando a Mercedes dizer que o Fernando vai continuar com esse processo de vingança contra a família dos Martínez Negrete. O doutor vai dizer para a Lorena, para o Paulo e para o Mariano que o Augusto sofreu-se em um derrame e que por isso, de agora em diante, ele vai ficar em uma cadeira de rodas. Nada fácil para a família Martínez Negrete nesse momento, né, gente? Depois de tanta maldade desse homem, ele vai começar a pagar um pouquinho por isso, né? Lembrando vocês, pessoal, que por hoje é só, não deixem de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais o YouTube recomenda os nossos vídeos a vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo!